Música Atirei o Paulo Pires E mandei tomar no cu E o Luiz Canta esse Minha puta Chupa na roda e dá no cu Música Vai tomar no cu O leiii O leiii O leiii O leiii O leiii O leiii Imanejto ma no cu O leiii Chanty siner filial apuntar Chuta a roda e dá um cu! Ei, filhos, vamos tomar um cu!